Salmo 46 Deus está conosco Deus é o nosso refúgio e a nossa força Socorro que não falta em tempo de aflição Por isso, não teremos medo Ainda que a terra seja abalada E as montanhas caiam nas profundezas do oceano Não teremos medo Ainda que os mares se agitem e rujam E os montes tremam violentamente Há um rio que alegra a cidade de Deus A casa sagrada do Altíssimo Deus vive nessa cidade E ela nunca será destruída De manhã bem cedo Deus a ajudará As nações ficam apavoradas E os reinos são abalados Deus troveja E a terra se desfaz O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado O Deus de Jacó é o nosso refúgio Venham Vejam o que o Senhor tem feito Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra Ele acaba com as guerras no mundo inteiro Quebra os arcos Despedaça as lanças E destrói os escudos no fogo Ele diz Parem de lutar E fiquem sabendo que eu sou Deus Eu sou o rei das nações O rei do mundo inteiro O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado O Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 121 Deus o nosso protetor Olho para os montes e pergunto De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus Que fez o céu e a terra Ele o seu protetor Está sempre alerta E não deixará que você caia O protetor do povo de Israel Nunca dorme Nem cochila O Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado Para protegê-lo O sol não lhe fará mal de dia Nem a lua de noite O Senhor guardará você De todo o perigo Ele protegerá a sua vida Ele o guardará Quando você for E quando voltar Agora E sempre Alegrei-me com os que me disseram Vamos à casa do Senhor Nossos pés já se encontram Dentro de suas portas Ó Jerusalém Jerusalém está construída Como cidade Firmemente estabelecida Para lá Sobem as tribos do Senhor Para dar graças ao Senhor Conforme o mandamento Dado a Israel Lá estão os tribunais De justiça Os tribunais Da casa real de Davi Orem pela paz De Jerusalém Vivam em segurança Aqueles que te amam Haja paz dentro Dos teus muros E segurança Nas tuas cidadelas Em favor de meus irmãos E amigos direi Paz seja com você Em favor da casa do Senhor Nosso Deus Buscarei o seu bem Para ti levanto os meus olhos A ti Que ocupas o teu trono nos céus Assim como os olhos dos servos Estão atentos A mão de seu Senhor E como os olhos das servas Estão atentos A mão de sua Senhora Também os nossos olhos Estão atentos ao Senhor Ao nosso Deus Esperando que ele tenha Misericórdia de nós Misericórdia Senhor Tem misericórdia de nós E já estamos cansados De tanto desprezo Estamos cansados De tanta zombaria Dos orgulhosos E do desprezo Dos arrogantes Que teria acontecido Se o Senhor Deus Não estivesse do nosso lado Responda A povo de Israel O povo responde Se o Senhor Não estivesse do nosso lado Quando os nossos inimigos Nos atacaram Eles nos teriam engolido Vivos Pois Se voltaram Se voltaram contra nós As águas Nos teriam levado Para longe A enchente nos teria coberto E teríamos morrido Afogados Afogados Na correnteza Do caçador A armadilha quebrou E ficamos livres O nosso socorro Vem do Senhor Deus Que fez o céu E a terra Os que confiam no Senhor São como o monte Sião Que não se pode abalar Mas permanece para sempre Como os montes Cercam Jerusalém Assim o Senhor Protege o seu povo Desde agora E para sempre O centro dos ímpios Não prevalecerá Sobre a terra Dada aos justos Se assim fosse Até os justos Praticariam a injustiça Senhor Trata com bondade Aos que fazem o bem Aos que tem coração íntegro Mas aos que se desviam Por caminhos tortuosos O Senhor dará o castigo Dos malfeitores Haja paz em Israel Tchau 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 Obrigado.